Hello, my friends! How are you today? Fala, galera, do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super fine, super bem aí na sua house, na sua casa. Galera, corre lá, pega o seu English Book, seu livro de inglês, e open your books, the page number 36 and 37, na página 36 e na página 37. Mas, teacher, página 36 e 37 a gente já viu. Muito bem, galera, a gente já viu esse tema, e a gente vai relembrar alguns temas para reforçar o aprendizado de todo mundo. Então, na página 36 e 37, a gente aprendeu sobre o nosso corpo, parts of the body, a partes do corpo, ok? E a gente vai relembrar esse tema, e a nossa atividade dessa semana vai ser sobre partes do corpo, beleza? Então, nossa atividade de hoje, galera, vocês vão ter que pegar um bichinho de pelúcia, um brinquedo, tá? E fazer como atividade, mostrar para a gente como é que vocês falam as partes de cada corpo, tá? Como isso, teacher? Exemplo, exemplo, eu trouxe aqui o meu amigo Mickey, eu trouxe o Mickey, e eu vou mostrar para vocês as partes do corpo, como se fosse, né, mostrando para vocês partes por parte, ó, então vamos lá. Vamos lá, o Mickey vai me ajudar, e eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou começar, vou gravar um vídeo, o que vocês fizeram com as frutas, né, que foi super legal, agora vocês vão fazer com as partes do corpo. Example, let's go. Ear, orelha. Eye, olhos. Nose, nariz. Mouth, boca. Arm, braço. Hand, mão. Leg, perna. Leg, foot. Ok? Pé. Beleza, galera? Então, o desafio dessa semana é vocês pegarem um bichinho de pelúcia, um toy, um brinquedo, e gravar um vídeo apresentando as partes do corpo. Hello! Igual eu fiz aqui com o Mickey, ok? Então, vocês vão escolher o bichinho de vocês, que vocês preferem. Pode ser um bichinho de pelúcia, um brinquedinho, e vocês vão mostrar as partes do corpo, ok? Vamos relembrar algumas partes, então? Vem comigo. Head, cabeça. Arm, braço. Hand, mão. Leg, perna. E foot, pé. Tem outras partes do corpo, né? Que vocês também podem falar. Como ear, eyes, nose, mouth, ok? Hair. Beleza, galera? Desafio dessa semana é fazer um super vídeo mostrando as partes do corpo para que a gente veja como é que vocês estão com o seu vocabulário. Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana. Galera, estou esperando vocês lá no Zoom toda semana. Não deixem de participar. Estou super curioso para ver como que vai ficar o vídeo de vocês com Parts of the Body. Have a nice day. Bye, bye. Bye.